Agora é hora de Karina Manarim, onde o mundo anda fervendo. Boa tarde, Karina. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos os que nos acompanham nessa segunda-feira. O mundo anda fervendo. Aliás, que absurdo isso aí, né, João Paulo? Essa história da... Bloquear dinheiro de APP. E olha que as escolas, às vezes, elas têm dificuldades. Falta lá o material e há muita burocracia para conseguir. As APPs, elas conseguem fazer isso. Fora toda a contribuição, né? É um absurdo demais. A burocracia que é garantia por um lado, de outro lado, ela nos oferece isso, né? É isso. Mas, João Paulo, na sexta-feira nós conversamos aqui, queríamos trazer a decisão do prefeito Clésio Salvaro e não foi, né? Deve estar sendo feito agora. Ainda não, acho que está saindo agora. Olha, o mistério não foi desvendado na sexta-feira, mas os sinais foram emitidos com clareza. O fato de Clésio Salvaro ter comparecido à reunião em Chapecó, com três pessoas de sua inteira confiança, mostraram que não havia a intenção de renúncia. A conversa começou lá com um não claro de Clésio ao prefeito João Rodrigues, como mostramos na matéria que publicamos no blog, no ND Mais, sobre os bastidores da reunião. Diante do apelo de João Rodrigues e do empresário Luciano Hang, que participou da reunião por telefone, Clésio aceitou repensar. O fim de semana, no entanto, foi até de movimento Fica Salvaro. O passo municipal amanheceu com faixas nesta segunda-feira. Mais um sinal claro que o prefeito de Criciúma deve cumprir o que sempre afirmou e não deve deixar a prefeitura para ser candidato neste ano. A não ida de Salvaro, no entanto, inviabiliza a chapa, já que João Rodrigues afirmou que sua decisão depende da de Salvaro. A essa altura da articulação, as apostas convergem também em outro ponto. Luciano Hang dificilmente sairá candidato ao Senado, caso esta chapa não se concretize. Se a última semana correu agitada com a possibilidade de a chapa ser construída, essa começa com notícia totalmente diferente. A de que essa chapa planejada dificilmente se concretiza. Quem deve estar festejando essa possibilidade de a chapa encabeçada por João Rodrigues com Clésio Salvaro como vice não sair é o senador Jorginho Mello. Rodrigues dividiria seu principal mote de campanha, que é ser bolsonarista. A saída dele do páreo proporciona a sobrevivência de Jorginho Mello no cenário. Enquanto isso, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, pré-candidato ao governo pelo MDB, se movimenta no cenário. No fim de semana, participou da renúncia do prefeito de Porto Belo, Emerson Stein, que coloca o nome na lista do partido para pré-candidatura a deputado estadual. Mais que isso, participou por videoconferência da reunião do MDB da ANREC. Foram colocados três nomes de Criciúma para pré-candidatura a deputado estadual. O vereador Paulo Ferrarese, o presidente do partido Rodrigo Ganso e o médico Aníbal Dário. Desses, em 15 dias deve-se retirar somente um nome. O MDB ANREC tem ainda como pré-candidato a deputado estadual a advogada Karen Moura, de Uruçanga. E para encerrar, além de Karen Moura pelo MDB, Uruçanga tem mais um pré-candidato a deputado estadual. Trata-se de Estevam Arcari, que foi inclusive presidente do MDB na cidade e que desfiliou-se no ano passado. Estevam é pré-candidato pelo partido Novo, que definiu durante o fim de semana o nome de Odair Tramontim como pré-candidato ao governo. Por hoje é isso, uma boa segunda-feira a todos. Vamos fazer uma ótima semana e até quarta-feira aqui, no Balanço Geral, com João Paulo Messer. Muito bem e com muitas informações. Nessa semana é turbulenta, agitada, movimentadíssima. Até porque a renúncia até dia 2 de abril, João Paulo, sábado, então vai ter muita movimentação de prefeitos, de renúncia, não renúncia. E a gente vai poder ter um termômetro melhor do Senado. Tem ata que só vai ser fechada lá na segunda-feira, tem tudo isso, né? Tudo isso. Até mais, Karina. Até quarta-feira. Até.